O nome do jogo é Neon Depth, vamos ver, opções, volume, play, vamos ver como é que é, Neville Select One, let's go. Filosófico o jogo, failure is progress, legal hein, but it seems it's never enough. E não vai ser mesmo, o start. É? Ah, que merda. Ah, andou. Ó, legal o jogo, hein. Ah. Que da puta. Só que é de passar raiva, né, ó. Plataforma em teclado e mouse é um terror. É. Eu sou meu próprio obstáculo. Ah, olha lá, andou. Tem que ser um pouquinho mais embaixo, ó, se liga. Não tão, né? Mas aqui, assim, ó. Vamos ver se ali eu consigo. Não consigo. Vou ser um pouquinho mais aqui, assim. Ah, muito. Pode mandar, cara de pato. Vou, eu, eu vejo sem problema, mano. Eu aceito todos os jogos, tá ligado? Comigo não tem essa, não. Ué. Ah, bom. Ah, caceta. Pô, aqui, esse aqui tá difícil, hein. Oi? Ah. É. Aí tem jogo que eu não vou cobrir, né, assim. Não vou jogar em live, mas eu, eu vejo. Pelo menos eu sempre dou uma olhada nos jogos que me mandam, tá ligado? Ah, mano, desisto. Beleza, massa demais, mas... Difícil demais também. Muito bom, muito bom. Tem bastante coisa pra pular. Vamos ver o joguinho, quanto custa. A ideia dele é bem interessante, né? Você vira o seu próprio cardápio. Dragon Fruit Studios. A música é boa. Ó, quatro pila. Porra, joguinho aí. Mano, eu gosto desse cara, é humilde. Um dólar o jogo, tá ligado? O cara fez um jogo que tem uma apresentação legal, é de uma certa forma simples, né? Mas bem feito. Focou no projeto e entregou um bagulho legal. Puzzle Plataforma e Puzzle Plataforma. Mistura de puzzle com plataforma, bem feito. Neon Depth é o nome do jogo. Recomendo. Pra quem curte, quem gosta disso, quem é masoquista de plataforma, jogaço. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto